Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui só para mostrar um pouquinho do nosso cantinho da paz. Sim, eu digo o nosso cantinho da paz porque é um lugar que transmite paz, é um cantinho mais do cantinho. Gente, é o nosso cantinho aqui no Sítio, a gente não mexeu nele ainda, não começamos a reformar, não começamos a fazer a obra, mas em breve vamos estar dando uma melhorada aqui nesse quintal, em toda a parte do cantinho e futuramente pretendemos sim vir morar aqui. Primeiro tem que ajeitar muita coisa, tem muito mato para cortar, já mostrei nos vídeos anteriores, mas ainda não viemos limpar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como estão as coisas por aqui. Essa, estou aqui no quintal, debaixo de uma castanheira, gente, essa castanheira é perfeita, eu sou apaixonada nessa castanheira, já mostrei ela aqui no vídeo. Olha que perfeição. Virei a câmera aqui para vocês acompanharem essa maravilha. É muito linda essa castanheira, gente. Ela é gigante, gigante, gigante. Ali temos a nossa casinha. E em volta dela temos muito mato. Mato mesmo, muito mato. Além de flores, né? Olha o matagal. Aqui temos um barranco. Aqui temos um barranco. Aqui temos um barranco. E aqui, pessoal, logo naquela estradinha, é a chegada daqui do sítio. Olha, vim aqui mostrar de longe essa castanheira para vocês, que é uma perfeição. É muito linda essa castanheira. Lá temos a casa. Aqui temos a chegada do sítio. O bom que, por ser aqui, toda essa área aqui em volta do nosso sítio, ser uma propriedade particular, você não tem esse movimento de carros, de pessoas estranhas, transitando para lá e para cá. Quem vem para cá mesmo é famílias. Famílias aqui do meu marido, que mora aqui para dentro. E você não vê aquele trânsito de carro para lá, para cá, moto. Então, esse é o bom daqui. Só chega quem é conhecido mesmo. Olha que visão linda. Logo aqui temos essa chegadinha aqui. Ali vai para a casa do parente do João, né? E subindo aqui vem para o nosso sítiozinho, que se Deus quiser, a gente vai conseguir organizar por aqui. Logo na chegada você já vê esse mato gigantesco, né? Olha o tamanho. Olha a altura mais alta que eu. Não estava assim não, tá? Está abandonado mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês também. Ali como é que está a situação da varanda. A casa por dentro até que está arrumada agora a varanda. Olha a quantidade de bicho. Aqui tem planta, tem mato, tem de tudo. Bora ali ver como é que está a varanda. Muito bicho no chão, gente. Olha essa varanda. Todos esses pontinhos pretos são besouros. Tem muito besouro aqui no chão. Tem brinquedo das crianças aqui. Tem um tapete embolado. Gente, é besouro e também lixinho, né? Cisco que cai, que venta muito. Olha só. E essa geladeira aqui, pessoal, nós temos uma geladeira. Tem até uma casinha de marimbondo aqui, ó. Olha, olha a geladeira. Relíquia, né? General Electros. Olha a laçaneta da bicha, ó. Eu nem tem medo de ter bicho aqui dentro. Gente, olha essa geladeira. Cara, é muito antiga. Quem souber o ano dela aí, ó. Olha aqui. Caraca. Olha esse congelador. Ó, 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 ó. Quem é o público mais antigo aí do canal? Vai saber que o público mais antigo, assim, de mais idade, né? Que estiver acompanhando o canal aí vai saber dizer de qual ano é essa geladeira. Vai reconhecer aqui no vídeo. É, ó, tá bem abandonado aqui. Tem muito tempo que a gente não vem aqui, então tá com muita sujeirinha no chão. E agora eu vou mostrar aqui o quintal pra vocês. Tem tapete aqui, tem bacia. Olha esse quintal, gente. Olha aqui, ó. Aqui é logo a porta da... Olha a quantidade de mato. Tem um balde ali que tá cheio d'água também, um mop. Gente, tá literalmente abandonado. Temos aqui também a cadeirinha da vovó, olha. Só que tem que reformar também. Como eu sou uma pessoa, assim, que não tenho essas habilidades, eu vou ter que procurar alguém que saiba, né? É, colocar esse... Colocar esse material aqui nela, que eu não sei nem o nome desse material. Mas eu não tenho essas habilidades, então eu nunca vou pegar pra fazer. E é isso, pessoal. Temos um fogão industrial aqui também, funciona. E eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, mas essa geladeira, ela funciona ainda. Ela está desligada agora, né? Mas ela funciona, ó. Funciona perfeitamente. Gela muito. Claro que deve gastar muita energia. A gente ligou ela só pra fazer o teste mesmo, mas nunca botamos no uso, não. Precisa de dar uma reformada, pintar ela, né? Revolva umas pecinhas de dentro dela mesmo que tá faltando. Mas ela funciona. Está funcionando. Tem umas roupinhas ali no varão, que nem uso não, né? Mas... E agora já está escurecendo por aqui. Vou encerrar o vídeo aqui. Está tendo um jogo lá do Flamengo. Vão estar assistindo. E quando ele terminar ali, eu vou descer. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se está gostando do vídeo. Recomenda aí pros seus amigos. E me ajude aí a crescer. Vamos crescer juntos. Meu canal tá subindo. Um pouquinho, mas tá subindo, graças a Deus. Pra mim, o pouco é muito. Sempre. E eu fico muito feliz por cada seguidor que eu ganho novo. Tô ganhando bastante seguidor com meus shorts que estou postando. Mas tenho certeza que vai valer a pena. Nada é fácil nessa vida. E aos pouquinhos a gente vai conseguir. Beijos, pessoal. Deixe seu like aí. E bora subir o vídeo aí, pessoal. Bora ajudar, engajar. Fique aí com essa vista maravilhosa. Finalzinho de tarde já. Beijos. E até o próximo vídeo. Beijos.